O cliente não chegou até a oficina com problema de aquecimento no motor, certo? Depois de alguns testes, a gente foi descobrir se a junta estava queimada do cabeçote. E olha só o que temos aqui. Um teste simples para se fazer, guerreiros. Você tira a mangueira do reservatório, coloca ela dentro da vasilha com água e dá partida. Se borbulhar, está com problema no cabeçote. Ou trinca, ou junta queimada, certo? Vamos acompanhar agora, então? Vai lá. Partida! Olha aí, guerreiros. Olha a quantidade de bolha. Olha aqui na lateral. Olha na lateral ali, olha a bolha subindo. Olha a bolha subindo. E isso aí, essa bolha que está saindo aí, é a compressão dos cilindros que está saindo aí na bolha. E junto com essa bolha também vem água. E aí vai jogando água fora. Como vocês viram naquele vídeo da L200 jogando água fora? Pois é. Aqui está vindo mais a compressão, certo? Olha só. Como é um motor a gasolina, pode ser só a junta queimada mesmo. Olha aí, o que é bolha. Olha lá. Então tem que fazer agora aqui. Tem que remover o cabeçote para checar a trinca ou chuta queimada. A junta, certeza está queimada. Aí a gente vai ver o cabeçote, beleza? Vamos acompanhar mais detalhes desse vídeo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA. E não é um BDA 4x4, é um BDA gasolina. Olha aí, quem chegou aqui. Ele mesmo, o apresentador miga. Melhor você ficar desse lado aqui, Marta, hein? Fica desse lado aqui que você aparece mais. Aí, chega aí. Pronto. E o apresentador miga. Opa, quase que eu caí. Fala aí. O Dedé, quando seu dia do Natal, você vai falar assim. Hoje é o... É o... É o... É o Natal? Não. Não, no dia do Natal nós vamos... Nós vamos estar viajando. Não vai ter nem vídeo no dia do Natal. Vamos só tirar de férias, beleza? Vamos lá, guerreiros. O que vocês querem ver é serviço, né? Eu não falei caminhonete porque hoje... Hoje não é caminhonete. Hoje é BDA a gasolina. Sim. Como vocês viram na tradução do vídeo. Tota Corolla 2001. O último modelo. Aquele brasileiro que saiu de 98, 2002. Como eu já falei, né? Então vamos lá. Tá aqui o veículo. Ah, é gasolina. Um BDA gasolina. Vejam aqui. Carro com problema de cabeçote, guerreiros. E tudo indica que é junta queimada. Você tirou o reservatório. Tirou a mangueira do reservatório. Ó, tirou a mangueira do reservatório. Você colocou na água. Você vende com água. Numa coca, numa coisa. Borbulhou. É... Borbulhou. É indício de problema no cabeçote. Em veículo a gasolina, geralmente é a junta queimada. Em veículo diesel, que a junta é de ferro e dificilmente queima, é indício de problema no cabeçote. Ou em pena ou trinca. Certo? E olha o que eu falo pra vocês, que tudo começa no radiador. Veja só. Percebam que o radiador desse Corolla é novo. Foi trocado há alguns dias. Certo? Muito bem. Qual que é a teoria do Netão e do BDA? Olha aí o radiador. Vocês estão vendo que é novo. Olha aqui o radiador. Dá pra ver que é novo. Qual que é a teoria do Netão e do BDA? Quando estava com o radiador velho, esse veículo sofreu um superaquecimento em algum momento. Trocou seu radiador, resolveu de maneira paliativa. Certo? Passou-se mais alguns meses, alguns quilômetros. A junta de cabeçote que foi agredida, ela foi agredida naquele aquecimento, ela acabou de se romper, ou melhor, acabou de queimar, como diz na gíria. Então a junta de cabeçote queimou após esse problema de radiador. Então tudo começa no radiador. Não, pode ver isso, eu já falei. Então tudo começa no radiador, guerrido. Então o radiador é um item importantíssimo nesse quesito arrefecimento. Importantíssimo não, vital. Sem ele não há sistema de arrefecimento, não é mesmo? Mas como eu estou mostrando para vocês aqui, vocês já viram falando nesse canal, o problema que sempre dá em radiador de Hilux principalmente, e reflete em cabeçote queimado, junta queimada. Nesse caso aqui, junta de cabeçote. E o maior sintoma, sem dúvida alguma, é essa borbulha aqui, num recipiente com água, certo? O radiador aqui já foi trocado, então não precisa ser mexido. O cabeçote será removido, verifica se é junta, verifica se é o cabeçote, e faz o serviço aqui, certo? E vamos já corrigir esses vazamentos que vocês estão vendo aqui, que é na junta de válvula, a gente já corrige, já revise isso aí, já dá uma olhada em tudo. E olha aí o apresentador, e esse aí é o apresentador. E já a gente já dá um talento aí no Corolla, beleza? Esse aqui é um BDA gasolina, certo? Eu sei que vocês não gostam muito de BDA gasolina, mas esse aqui com esse sintoma de cabeçote, muito interessante. Eu falei, não, vamos gravar, né? Vamos gravar. Naqueles dois carros dos inscritos nossos, nas duas SW4, nas duas SW4, que deu branco de cabeçote, fizemos esse teste quando voltou. Fizemos esse teste aí do recipiente, e aí a gente viu a borbulha. Na do Bastinho nem precisou, que jogou água fora. Jogou água fora. E a do gestão, eu não estava aqui no dia, mas o Alex fez esse teste aí e viu a borbulha. E aí, como eu falei para vocês, em motor a diesel, Hilux, essas coisas, aí tem que ser, é o cabeçote trincado, não adianta só trocar junto. Vai perder o serviço. Inclusive, os dois cabeçotes passaram por retífica, naquelas revisões dos inscritos. E ainda assim, não foi, não detectou-se a trinca. Mas carro a gasolina é diferente, tá, guerreiros? Carro a gasolina tem 15 vezes menos pressão do que no motor a diesel. Então aqui, até a junta, que vocês vão ver, a junta daquele material de meio de papel, de motor a diesel, geralmente é de lata. Enfim. Portanto, aqui deve ser junta mesmo. Mas o teste é esse aí. Fez esse teste aí, borbulhou, vai comprar um carro, faz esse teste aí, tira a mangueira do reservatório, coloca no recipiente, qualquer recipiente com água, uma vasilha, uma garrafa de pet, qualquer coisa, você colocou com água, qualquer água, não precisa sair com aditivo, qualquer água, borbulhou, tem borbulhão de cabeçote. chique show? Chique show! Vamos lá então. Vamos lá então. Toyota Corolla. Eu, eu chamo ele de modelo brasileiro, só como apelido. Foi a primeira geração feita no Brasil, esse Corollinha aqui, que inclusive, é um modelo garboso, que eu tenho um. Olha aí guerreiros, remoção do cabeçote realizada. Certo? Muito bem. Aí a gente é proíbe, a gente vai limpar todas as galerias aqui, olha. Olha aí como é que está esse motor agora aqui. Certo? Olha. Mantenham memorizada essa visão aqui, olha. Aí quando passar pelo protocolo Águia, a gente faz os comparativos antes e depois, beleza? Vou dar até uma pausa aqui em cima. E aí você vai ver o antes e depois do protocolo Águia, para trocar essa junta de cabeçote. E aqui está a junta do cabeçote. Olha como que ela estava deteriorada. Sem dúvida alguma, o grande ponto que queimou foi aqui, nesse lugar aqui. Vamos colocar ali. Vamos colocar aqui. Sem dúvida alguma, o grande ponto foi aqui. Mas ela tem vários, mas tem mais uma queimada aqui. Entendeu? Aqui foi o grande vilão. Foi aqui, bem aqui. Certo? Aqui também tinha começado a queimar. Enfim, a junta ela deu problema. A junta estava com vários pontos de queima, de defeito, de desgaste, enfim. Como eu falei para vocês, o carro não tinha, foi trocado o radiador. Com certeza andou um período sem aditivo. Vamos pegar o costume, guerreiros, de trocar o aditivo. A cada 40, 50 mil quilômetros, troquemos o aditivo. Neto, está rosinha ainda. Não importa. Vai esperar sujar para trocar, já é, vai ser tarde. Tem que trocar quando está limpo mesmo, para manter limpo. Motor a gasolina, geralmente, não dá esse problema de trinca. Vamos desmontar aqui o cabeçote, e eu vou dar uma olhada embaixo dele. Ó, o cabeçote sai do carro, dessa maneira aqui. Estou acompanhando. Aí quando a gente for montar, você vai ver que vai estar tudo limpinho, tudo devidamente, é, devidamente, higienizado. Bem prateado, cor de alumínio. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, remoção do cabeçote, junta ruim, bloco tem que passar por uma asepsia, correr dentada vai ser trocado nova, bomba d'água, daquele talento aqui. Chique show, beleza, guerreiros? É isso aí. Pelo boné, você já está percebendo que temos novidade, não é isso? É isso aí, esse boné aqui, comprei dois igual, dei um para o seu Vilmar e fiquei com um para mim. Guerreiros, 2022 começou agora, primeiro vídeo que eu estou gravando, não sei se será o primeiro vídeo de 2002 que irá ao ar, porque é a finalização do serviço do Corolinha aqui, Corola brasileiro, do cabeçote, lembra? Cheguei, é o primeiro dia que eu estou aqui após a viagem, então aqui já está quase pronto o serviço, então não teve aquele meio ali, mas está, vamos terminar o serviço, vou mostrar para vocês aqui, a montagem, a junta, enfim, não está, mas está tudo montado. E a grande novidade, sem dúvida alguma, qual que é? O piso, fui virar, sei lá, o piso, sim, olha só, olha aí, guerreiros, o piso novo da oficina, show de bola? Olha que beleza, lembra que aqui tinha uma falhona aqui, tinha um aqui, tinha outra aqui, olha aí, chique show, então olha só como é que foi, pintamos a faixa ali, está vendo? Essa faixa cinza aqui, pintou desse cinza mais escuro, um tom mais escuro, para dar esse tom sobre tom com piso, ficou legal para caramba, não ficou? Águia 2022, olha aí, chique show, essa devintona aí já está pronto o serviço, fizeram nesse, a oficina começou a trabalhar dia 5, hoje é dia 17, que eu comecei agora, eu, eu, a oficina começou dia 5, então essa devintona aí fez uma, suspensão, geral, suspensão, freio, suspensão, devintona aí, olha lá, uma Hilux, mas vocês viram no encontro, só deu Hilux, olha aí guerreiros, cabeçote no lugar, protocolo Águia, descarbonizado aqui, o coletor de admissão do Corolla, foi descarbonizado, então agora que vamos montar, já torqueou, já está na reta final, trocando a bomba d'água, está trocando a bomba d'água, fazendo aquele serviço protocolo Águia aqui, beleza guerreiros, vamos dando aquele talento, olha aí que beleza, show de bola né, então é isso, aí a iceberg aqui, a cabine dela deve ficar, então é isso guerreiros, e tem um Santanão clássico ali, de cliente nosso, cliente antigo, está com o Santanão ali ó, show de bola hein, olha o piso, como é que ficou, a garbosa, ainda não lavei, vou dar aquele talento nela, essas cabinetes na filas aí, vou fazer a limpeza nela, tratamento de pele, limpeza de pele, para ela ficar tão garbosa, então é isso guerreiros, piso novo, ficou até mais fácil para limpar, piso novo não né, pintura no piso, olha aí, pintura no piso, e serviçada, beleza, e o Corolinha caminhando, e a concentração do Flash Neg, aí trabalhando, e agora é homem sério, agora hein, pai de família, eeeh Flash Neg, olha aqui beleza guerreiros, olha aí, cabeçote montado, todas as peças limpas, chique show não é não, chique show, olha só, então é isso guerreiros, o serviço foi praticamente feito, quando eu estava viajando, agora está aí, está acabando, acabando de acabar Flash Neg, Corolinha troca da junta, do cabeçote, guerreiros, vamos falar a verdade, se existe um carro elegante, esse carro sem dúvida alguma, esse Corolla, claro, e gosto, a gente não se discute, cada um tem o seu, e, todo mundo sabe, as frases relacionadas a gosto, que existem por aí, mas vamos falar a verdade, esse carro, ele é, muito chique, né guerrilhas, ele é muito style, eu acho demais, tanto é que eu tenho um, carro de patroa, e, para vender ele, eu estou com dó, mas enfim, se eu for preciso vender ele, vender para um inscrito, para uma pessoa, da hora, serviço aqui do cabeçote, ligação recebida, gravação interrompida, o Corolla estava até ali, naquele lado, né, ele já mudou até de posição, chegou gente, olha o Vilela ali, bom, o Vilela você vai conhecer, no vídeo do, daquela caminhonete branca dele lá, que está com um vídeo de uma S10, de um outro Raio de Cliente, aí fui conversar com o Vilela, com outras pessoas, e mudaram até o Corolla de posição, então está aqui guerreiros, serviço protocolo Águia, foi feita aqui a troca da rima de cabeçote, carro pronto, vamos chegar para o Tênis, show de bola? Não teve aqueles detalhes, que vocês já estão acostumados, a ver no nosso vídeo, porque esse carro aqui, foi no período de transição, eu fui, ele começou antes da viagem, fechamos 15 dias, pediu as peças, eu voltei, peguei, já estava quase montado, o cabeçote, mas está aqui pronto, a troca de um cabeçote, você sabe como faz, certo? O que valeu, foi de vocês identificarem, um cabeçote, uma junta com defeito, esse veículo aqui, ilustrou perfeitamente, uma junta de cabeçote, com defeito, beleza? juntamente com o vídeo daquela L200, eu acredito que esse aqui, busca perfeitamente, o cabeçote com defeito, chique show guerreiro, então é isso aí, Corolinha está com 300 e poucos, mil quilômetros rodados, deus e poucos, faz 300 e está feito o serviço aqui, da junta do cabeçote, beleza? Como eu falei, eu acho esse carro, o design dele belíssimo, bem anos 2000, tanto é que ele é ano 2000, com esse carro aqui, a gente teve uma reunião lá na concessionária, na época, e a Toyota falou, que queria colocar, a filosofia do câmbio automático do Brasil, através deste Corolla, isso quando eu estava lá, em 2000, 2001, e hoje em 2022, 22 anos depois, a filosofia do câmbio automático, foi adotada no Brasil, tanto é que surgiu, essas aberrações, de câmbios robotizados, que se prestasse, não tinha saído de linha, com tanta facilidade, todo carro que tem esses câmbios, são, são, menosprezados no mercado de usados, não é mesmo? Ah, já vai ver os defensores aí, da manutenção, da troca do óleo, cara, para, cara, poxa, para, velho, eu vou falar, já falei, a Ford, a própria Ford, tirou de linha, o câmbio, por favor, viu que não era ruim, a própria Ford, não era manutenção não, e você ficar falando que a Ford, deu 10 anos de garantia, vai se informar, como é que é a garantia da Ford, lá desse câmbio shift, vai lá, tem garantia lá do, do câmbio, mas, das embreagens, não sei o que, não sei o que, mas o atuador não está na garantia, e o conceito é sempre, vale 5 conto, para fazer, para dar garantia, você tem que trocar uma peça cara, procura aí na internet, então gente, câmbio automático, verdadeirão, é esse aqui, desse modelo, com conversor de torque, aí é câmbio automático, tem negócio de câmbio robô utilizado, aí você sai fora, o bom é câmbio automático, ou câmbio CVT, isso é câmbio automático de verdade, o resto, é, lençol curto, cobre a cabeça, descobre os pés, não funciona, tanto é que saiu de linha, gente, o mercado é implacável, tá, saiu de linha, acabou, não tem negócio de ficar defendendo, mas não tem então, não tem, por favor, pelo amor de Deus, tem canal de mecânica aí, que tem aqueles maré aí, e os maré dá problema na mão deles, andando, de forma civilizada, dá problema, bate o motor, esses caras não dão manutenção no carro, então, tá aí na internet, para quem quiser ver, beleza, então, em seguida, encerramos, mais um vídeo da gasolina, com esse interessante sintoma, de junto a capital de queimada, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, e aí, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.